Hora Oficial do Brasil 7h45. A Organização Mundial da Saúde declara emergência sanitária global por causa do aumento no número de casos de monkeypox em algumas regiões do mundo. É a primeira vez desde o fim da pandemia de covid-19 que a entidade toma essa medida. O mais alto nível de alerta havia sido declarado para o surto da varíola dos macacos, como era então conhecida a doença, no final de julho de 2022. Agora a preocupação é com a rápida propagação da nova variante que vem acontecendo no continente africano. A África tem mais de 17 mil notificações suspeitas, 14 mil apenas na República Democrática do Congo, um aumento de 160% em relação a um ano. O infectologista e colunista da Rádio Bandeirantes, Evaldo Stanislau, fala sobre a forma de contágio do vírus que está presente em pelo menos 13 países. Isso se transmite, sobretudo, pela via sexual. Porém, o contato da lesão com utensílios, com roupa de cama, também pode transmitir a doença para além dos grupos prioritários, que ainda são os homens que fazem sexo com homens e pessoas bissexuais. Pequenas lesões semelhantes a gotas de água com evolução para ferida servem de alerta. Se você detectar algo semelhante a isso, procure orientação médica para um adequado diagnóstico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o surto continua com um nível baixo de transmissão fora da África. No Brasil, a vacinação contra a doença começou em março do ano passado para grupos específicos. Bandeirantes 747